Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque eu vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Todos nós gostamos de um sentimento de paz. Pode acontecer um erro de compreensão, quando você imagina que a paz, é você estar preparado para dar o bote nas outras pessoas. Uma expressão antiga que dizia, se você quer a paz, prepare a guerra. E até hoje as coisas caminham assim, especialmente com aqueles que têm o poder das armas. Sempre estão armados até os dentes para verificar o que vai acontecer quando surgirá uma ameaça do outro lado, da parte das pessoas que ideologicamente pensam de uma forma diferente. E aí, todo mundo vive no medo, no medo de estourar uma bomba, no medo de um atentado, como temos visto em várias partes do mundo nos últimos dias. E as pessoas têm pavor, porque também muitas delas, depois de ter adquirido certa quantidade de bens, têm muito medo do seu patrimônio ser destruído, ser ameaçado. Nós queremos a paz, mas não a paz como o mundo a dá. Essa paz feita de medo. A paz que Jesus dá é diferente. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo, e não se perturbe o vosso coração. Nós temos a paz porque existe em nós a certeza da presença de Jesus, do amor do Pai. Nós temos essa garantia. E Ele caminha conosco. Ele não se afasta de nós. Ele mostra que ama o Pai e continua aclamando esse amor ao Pai pelos séculos que passam, através também da nossa oração, da nossa disposição, da nossa escolha de segui-lo e deixar que a nossa vida seja transformada pela força de sua palavra, que é palavra de vida eterna.